Fala galera, e agora estou com as duas piores casas, se vocês gostariam do vídeo, então vamos lá ver, olha essa casa, é um pouco ruim para você ficar, mas dá para ficar no jogo, dá para ficar nessa casa, mas é muito apertada, você não vai querer muito não, e agora vamos para a próxima, a casa lavástica, então vamos lá, olha essa casa, dá até para fazer parkour, se você tentar, dá para fazer parkour nesse negócio, dá para fazer, isso sim, é que é casa ruim, fazer parkour dentro de casa, só com as coisas, dá para morar, sim, então, essas foram as piores casas, As piores casas do Minecraft, as piores casas, se você não é inscrito, se inscreva no canal, e deixa aqui no like, e fala,